Considere f e g duas funções definidas por f de x igual a 3x menos 15 e g de x igual a x mais 3. Nessas condições, é correto afirmar que os gráficos f e g se interceptam no ponto de abcissa x igual. Pessoal, palavrinha mágica. Interceptam. Sempre que aparecer essa palavrinha, você vai igualar as funções. Isso só vai acontecer, elas só vão se interceptar se nesse ponto de interceptação elas forem o quê? Iguais. Então, para acontecer isso, obrigatoriamente, f de x tem que ser igual a g de x. Então, vai ficar ali, ó. 3x menos 15 igual a x mais 3. Letra de um lado, número do outro. 3x menos x igual a 3 mais 15. Olha aí, pessoal. Vamos lá. 2x igual a 18. x vai ser igual a 18, dividido por 2. 18 dividido por 2 vai dar quanto? 9. Olhando aí as opções, qual é o gabarito? Letra C, de churrascão, dá a aprovação. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, ó, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você, valeu? Então, clica aí, estou te aguardando mais aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!